Fala Inglaterra, aqui eu vim e hoje eu sei que eu tô no novo mundo, pera, eu sei, eu sei, pera aí gente, já volto, é porque tá travando demais, porque eu baixei o bode do Ares Pau, sim, eu baixei, eu baixei, eu baixei, eu baixei, eu baixei, sim, e pera aí eu vou dar um corte, já volto porque tá travando muito. Voltando aqui, nesse, a gente vai ter, sim, a gente vai ter, a gente, eu não sei, pera, tem algum, eu não sei como, ó, primeiro pra baixar, vocês tem que, tem que, vocês podem ver o vídeo, assim, de um chamado Eferóis, aí vocês vai lá, porque instrução, né, barulha, se divertir, né, velho. E aí, continuando, aqui eu não sei, peraí, como é que se luta contra o The King, mas, né, sério, quem gostar, aí, acompanha. E, ó, o que que eu posso baixar pelo caminho, looky block, looky block, pra vocês já noção, galera, aqui no Minecraft, assim, é, quando você baixa o mod, é o bloco de ouro, aí, tipo, vou fazer um bloco de ouro, assim, um bloco de ouro, aí, se eu quebrar, pode vir aquela cagada, ou pode estourar seu servidor, aí, e, é difícil, é difícil de você entrar de novo, mas, é sério, galera, imagine, a gente com o Royal Guardian, nossa, velho, ia, ser, vai, ser, eu tô dizendo, vai ter muita coisa, né, nesse mod, muita, muita coisa fera, velho, peraí, deixa eu fazer aqui, pegar minhas madeiras, que cocô, velho, bota até a madeira, vai logo, seu lixo, tô falando pra vocês, não, é, é só eu, mesmo, que é um lixo, mesmo, que é tudo, quanto, quero logo, ficar avançado, sabe, ter uma casa, uma fera, peraí, o cara não sabe craftar, não, agora, não? peraí, ah, mano, eu vou tirar, peraí, eu vou tirar isso aqui, ó, peraí, por que, eu ainda tô pulando, aqui, pronto, agora, eu não quero pular, não, mas é sério, galera, ó, só pra vocês terem noção, se não, se não olhas para o, é, tem, deve ter muita coisa fera, é muita mesmo, tá vendo, que, que, mas, 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 olha para o fenômeno, é um fenômeno, né, para quem conhece, é um bom de fenômeno, 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 que conhece, é sério, muito fera, é sério, galera, esse mundo aqui, eu sei que a gente não tá encontrando nada, né, mas a gente já vai, já vai, procurar, é, caverna, eu vou, eu vou, não vai ter nada que me peça, ó, olha, 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 que trem, trem, peraí, caraca, que negócio é esse, velho, não, eu falei, Timothée, eu falei, eu falei, eu falei, e, tem gente, e é bom, não, baixar a textura, que ela pode bugar, dois pão, sei que parece que tem uma mensagem aqui, nossa, isso é muito fera, é sério, mas só que eu tive que, tipo, fazer o mundo de novo, que eu tive que coisar, mas não vai acontecer isso com a lookbook, e é claro, que vocês vão, que vocês vão preferir, um desse mundo aqui, com, 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 olhos pão, né, é óbvio, esquenta aqui, esquenta, não, que eu vou trazer, e só dizendo, a Big Berta, sabe, a Big Berta, e a Royal Guardian, calma aí, elas não são daquele tamanho, não, elas são também normais, mas, mas elas são, tipo, iguais, no meu jeito, ah, e o Warzone, você acha muito, fácil, velho, muito fácil, você tem que, primeiro, ir na Play Store, baixar, depois, tem que botar aqui, lá, um dia e tal, vai ser muito, velho, essa série, ai, ai, meu Deus, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô querendo encontrar, eu tô querendo, ó, como eu sei que o Warzone, ele não tem, só aventuras aqui, só nas cavernas, pessoas, vixi, minha maioria, a Anta precisa de comida, 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 será que tem aquele vilho, Será que tem aquela vaca, aquela vaca lá que, que tem maçona dourada, aqui tem maçona dourada, ó viu, já foi um pouco, você pega muito fortes as coisas, muito easy, Muito easy, cara Mano, tá brotando uma maçã, velho Já achei duas meias Nossa Eu sinto que vai ter Eu sinto que vai ter alguma coisa E eu quero que vocês avisem isso também pro Igor Porque ele vai gostar de fazer uma série disso aqui Depois eu vou mostrar pra ele Mas só vou mostrar pra ele Se vocês derem 20 likes Brincadeira, tem uns 15 Uns 15 tá bom E o cano tá crescendo, eu tô sabendo Oh mano, não era só você acha muita coisa fácil Como eu já achei 17 Não é tão fácil assim não Ó, viu? Falei que acha tudo fácil Tudo é fácil Acabei de achar uma vila Peraí, eu vou Eu já tô indo pra lá Com ferreiro ainda Será que tem ferreiro? Mesmo? Ah, pior que não tem E aqui tem nosso vídeo Não tem problema Não tem problema não Tem problema não Vamos embora Aqui Aqui, aqui, aqui Vou pegar primeiro A batata Corveiro Mas tudo é fácil Aqui, é Por acaso Aqui agora Os pão deixe tudo fácil Menos as coisas O próprio monte Que As coisas que a gente quer Aqui é a pelona Pra caramba Não é sério Tipo uma casa É uma vila Eu não sei como A outra pessoa Não faz uma casa Nem terra Nem, véi Mas tem um pão Pra uma mesa E a casa É bonita assim Por fora Porque é pequena Ai não, ai não, ai não Bora, bora, bora Eu tenho que esquentar As comidas Quero comer Quero comer buceta Ixi, tá descarregando Deixa eu Fazer aqui O nosso Truque 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 Olha Os pão mod For Minecraft Pesquisem aí Vocês vão adorar 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 Ah, tem um livro Se eu quiser Encantar alguma coisa Mas galera O vídeo foi assim Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer mais mod Vou Eu vou Eu vou trazer mais mod Falou galera Fomos Tchau Fui Vou até Pera aí Como é que é Pera aí Como é que é Antes das despedidas Vem aquela comidinha Matata Caraca Como matata Triste tanto Falou Tchau Tchau Falou E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí